Enquanto para Jericó, o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava. Jesus, o Filho de Davi, de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, o Filho de Davi, atende ao meu clamor, a multidão vendo clamar. Se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mas forte repetia. Ouve comigo, Jesus, o Filho de Davi, de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, o Filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus, então, mandou chamar, mandou chamar o cego que gritava, que veio logo, sem tardar, sem tardar, mas ainda se amava. Jesus, o Filho de Davi, de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de nós, Senhor. Jesus, o Filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus, pergunta com prazer, com prazer, o que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver, hoje ver, por teu poder e graça. Jesus, o Filho de Davi, de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, o Filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus, o Filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus, pergunta com prazer, com prazer, o que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver, hoje ver, por teu poder e muita graça. Então, Jesus, me respondeu, respondeu, vai, a tua fé te salvou, te salvou. E eu logo vi, o Bartimeu e o bom Jesus, oh, 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 oh. Jesus, oh Filho de, oh glória, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor, Jesus, oh Filho de, Davi, atento ao meu amor, mais uma vez, Jesus, oh Filho de, Davi, Davi, de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor, Jesus, oh Filho de, Davi, atento ao meu amor, então Jesus lhe respondeu, lhe respondeu, vai a tua fé, te salvou, te salvou, te salvou, e logo viu. Jesus tem muito mais pra liberar aqui nesse ambiente, Jesus tem muita coisa pra fazer neste lugar, a gente só precisa se desprender um pouco, ficar ligado mais, e entregar, oferecer, honra, alvares, gratidão, é muita graça, muito poder, é muita unção, 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 poder, poder, unção, recebo muito de Deus, Jesus, oh Filho de Davi, de Davi, tem compaixão, de nosso povo Deus, tem compaixão, Jesus, oh Filho de Davi, atento ao meu amor, Jesus, ó filho de Davi, Davi, Davi Tem compaixão de mim, Senhor De mim, Senhor Jesus, ó filho de Davi Atende ao meu Atende ao seu Atende ao nosso Atende o teu povo Ou de oração do teu povo Atende, 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 atende Doce presença Presença Santa Vem Sobre Nós E enche-nos Com o teu O teu poder Te adoraremos Por tua Presença Ele renovará Os nossos Corações Louvado Adorado Seja o Senhor Louva comigo Doce Presença 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 Santa 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 Vem Sobre Você Aqui Verão E enche-nos E enche-nos Pore De ador De ador Levante as tuas mãos ao céu E celebre Por tua Presença 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 Ele Renovará Levante as tuas mãos ao céu Louvado Seja o Pai Demandora Sub-de-anda Garanho Pai De-anda Ob-da-paranho Diz Aleluia 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 Tu és lindo Tu és maravilhoso Jesus Tu és grande 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 Aleluia Te damos Quarteiro vivo Aleluia Te damos Porque Tu és Porque Tu faz A doce Presença Dele passeia Aqui entre nós Renovando Trazendo Ânimo Trazendo Vida Presença Boa Maravilhosa Glória 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 Ele Glória 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 O nome Dele Glorificado Seja Tua presença Entre nós Graça Maravilhosa Poderosa Grandiosa Renovadora Renovadora Ele Renova Ele Renova Ele Passeia Aqui Ele Passeia Renovados Corações Corações Renovados Cora Corações Renovados Corações Humilhai-vos Pois Debaixo Debaixo Da potente Mão Do Senhor Para que No seu tempo Ele Vos exalte Lançando Sobre Ele Toda Vossa Ansiedade Porque Ele Tem Cuidado De Você Ele Tem Cuidado De Tudo Ele Tem Cuidado De Nós Ele Tem Cuidado De Nós Cuidado De Nós Ele Cuida De Tudo De Tudo De Tudo De Tudo Ele Cuida De Tudo De Tudo De Tudo De Tudo Ele Provém Ele Mantém A palavra Ele É Ele É Ele É Santo 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 Santo, 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 Santo Ele é santo, aleluia! Como escrever, como explicar, o amor que vai de leste ou oeste, pra te resgatar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como te responder, ele diz, tu sempre sabes onde estou. É que o coração, tudo que eu quiser. É que o mundo lhe, o mundo lhe, o mundo lhe, o mundo lhe. Me farei, se as palavras não gostarem. O coração, tudo que eu quiser. 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 E sabe onde são A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL